Há 106 anos, um time nasceu, e com ele, uma paixão que nunca para de crescer. Seja na arquibancada ou nas redes sociais, nossa voz nunca se cala. Cada vitória é compartilhada, cada gol é comemorado, como se estivéssemos juntos. De todos os cantos, os torcedores fazem ecoar o amor deles pelo clube, gols que nos unem, momentos que jamais esquecemos, no estádio ou na tela do celular. A paixão é a mesma. Obrigado, Botafogo, por cada vitória, por cada emoção, e obrigado a todos os torcedores que nunca deixaram a paixão morrer. Botafogo 106 anos de paixão.